E bora chamar o nosso primeiro, primeiro não, né, o nosso segundo eliminado do Atua ou Surta. Exatamente, já está aqui com a gente, Gui Figueiredo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gui? Oi, gente, tudo bem? Olha, confesso que eu não queria estar aqui agora. Não queria estar aqui mais pra frente, né, mas aconteceu, então tá tudo bem, vamos aproveitar. Você queria estar aqui no café com o vencedor e não café com o eliminado, né? Exatamente, eu já tô esperando uma temporada de All Stars, né, o retorno. Pra daí isso acontecer. Não, e aí a gente precisa lembrar que o café com o vencedor talvez tenha comida. Exatamente. Porque o café com o eliminado tem o quê, Vitor? Tem café, inclusive, eu vou fazer aqui o meu papel e eu vou servir café pra nós e um chazinho pra senhora, porque o Xongan não toma café. E enquanto eu faço isso, amigo, eu queria que você contasse, porque assim, a gente, até que pra você que tava assistindo a TV, inclusive, a gente acabou de assistir a sua eliminação, entendeu? Então assim, né, a gente já tá aqui, você foi, já enxugou suas lágrimas, já tá aqui de volta. Só que pra quem não tava vendo, a gente tem um VT, né? É isso. A gente quer conhecer a trajetória do Gui no Atua Surta. Roda o VT pra gente. Eles estão criando um reality show pra atores! E quem deixa o Atua Surta hoje é você... Gui. Você é foda, você é incrível. Eu vou te ver nos palcos, não. Você é incrível, incrível, incrível. Obrigada. Parabéns por ser o artista que você é. Obrigado. Amei te conhecer. Eu também, graças. Ganha. Posso te dizer uma coisa? Continua. Só continua. Tu não sabe o quanto eu fiquei admirada pelo teu trabalho. Tu tá fazendo acontecer do teu jeito, da tua forma. E aqui, a tua performance foi incrível. Só continua. Parabéns por ser esse artista e muito obrigada por ter acreditado nesse projeto. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa bem maluca, a minha personalidade é isso. Eu fui bem fiel ao que eu sou. Eu sou uma pessoa muito coração, mas também sou uma pessoa muito dedicada e muito, muito apaixonada pelo que eu faço. Por mais que seja difícil essa carreira, eu não posso desistir porque é o que eu amo e não vai fazer sentido se eu desistir. Seria como se eu não tivesse mais vida. Então, independente da vida que eu for viver, mesmo que seja uma vida difícil, eu preciso fazer arte. E é isso. Entregou tudo nessa iluminação, tudo. Teve drama. Segurou ali, entendeu? Eu olhando. Achei profundo, amigo. Tudo que não teve de drama nas cenas, né? Que foram todas de comédia, eu entreguei ali no final. Até porque você é pisciano com peixe, com peixe, com peixe. Inclusive, Caê veio com uma camisa em sua minagem, uma camiseta. Ah, cheio de peixes. É. Olha que lindo. Eu quero uma camiseta dessa. Amigo, pra que essa camiseta? A gente troca depois ali. Sendo que você já carrega todos esses peixes no seu mapa astral. Amigo, como é pra você agora reassistir, né, essa cena da eliminação? Assim, você já tá, o seu luto já passou, isso como é que tá agora? Bom, na verdade, eu não lembrava como era, como eu tinha sido eliminado, o que eu tinha falado exatamente. Então, eu tava ansioso pra ver, porque eu achei que foi muito mais dramático do que foi, de verdade. Na minha cabeça, eu tinha, nossa, feito um dramalhão. Até que não foi tanto. Mas, assim, quando eu saí do programa, eu fiquei mais ou menos um mês mal. Me culpando, porque teve toda aquela situação do segundo episódio, de eu abrir mão da vantagem ali, né? Aliás, falar outra pessoa na vantagem. E aí, eu me culpei muito. Do musical, isso. Eu me culpei muito por aquilo. Porque no episódio seguinte, foi o que ali me deu uma rasteira, assim, né? Foi um grande baque. E aí, eu não conseguia superar que eu tinha feito aquilo comigo mesmo. Entendi. Mas depois que o tempo passou, eu superei e entendi que, tipo, as coisas acontecem como tem que acontecer. Acho que naquele episódio foram tantas reviravoltas que nem uma vantagem poderia garantir nada. Então, hoje, assistindo, eu fico bem orgulhoso de ver essa trajetória e ver que eu fiz o que eu tinha pra fazer. Me entreguei em todas as provas. Fiz roteiro. Improvisei. Cantou. Isso. Troquei com quem tava lá. Ah, o Ademilton comentou. Poxa, o Gui merecia ir mais longe. Ah, que lindo. E eu acho que você também garantiu uma marca que, pelo menos assistindo, pra mim foi bem importante. Que foi a marca de ser o cara do musical, assim. Todo mundo te apontou como um talento nato pro musical. Uma pessoa, inclusive, com experiência. Tanto de presença de palco, de atuação e de canto. Então, assim, sem dúvida, a primeira temporada do Atua Surta, quando a gente pensar em musical, a gente vai pensar em você, né Gui? Me conta da sua trajetória e como você chegou nesse momento que você falou, musical é a minha praia, assim. Então, eu, desde pequenininho, eu era aquela criança esquisita que não gostava de sair e brincar na rua. Eu gostava de ficar em casa fazendo vídeo com os Power Rangers. Aí, eu fazia vídeo com meus avós. E meus avós, assim, eles topavam tudo. Então, eu fantasiava minha avó, aí falava pro meu avô, agora você entra e fala isso. Aí, minha avó responde aquilo. E eu ia gravando, editando, e fazia um filme e apresentava pra família toda. Então, desde pequeno. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu assisti os musicais, eu falei, já era. Vou pro lado artístico, não tem como fugir. Aí, eu comecei a estudar teatro, fiz a faculdade. E faz oito anos que eu trabalho com teatro e com música. Na Labuta aí, porque não é fácil viver de arte no Brasil. Mas, assim, eu fico muito feliz de ter um programa aqui e ter essa iniciativa da Thalita. De falar assim, vamos valorizar o teatro. Vamos colocar um foco nisso, né? E mostrar pra galera como é legal, como é divertido. E, assim, acho que a galera conseguiu ver que eu tava me divertindo. Eu tava ali fazendo aquelas provas, né? Seguindo a competição. Mas, antes de qualquer coisa, me divertindo. E também mostrando pra gente o quanto é difícil, né? Eu também sou do teatro. Eu falei isso pra Thalita, que eu acho tão interessante. Porque a conversa de vocês é muito de gente que tá na Labuta. Gente que tá tentando. Gente que também percebeu nessa oportunidade, né? Do programa. De repente, uma oportunidade aí de abrir portas. Você entrou, participou. Rápido, como tudo na vida, né? Inclusive, Diva Depressão acabou de comentar aqui. Te chamando de Kingo Injustiçado. Ai, meu amor. E realmente… Mas, como que você olha agora a sua participação no programa? Você falou que você se arrepende um pouco de não ter se escolhido como o favorito dos musicais. Mas você acha que isso foi um grande erro? Ou você fala, não, minha participação foi ótima, amei? É, na verdade, o Matheus acabou ganhando destaque, né? Na prova. Eu acho que é disso que você tá falando, né? Isso, que você mesmo não votou em você mesmo. É, foi. Então… Você votou no Matheus, né? Foi. É, você também votou no Matheus. Foi isso. Na verdade, assim, gente, eu tô muito orgulhoso da minha trajetória e tudo que eu fiz. Principalmente nos bastidores, assim. A edição não consegue mostrar tudo, porque tem que selecionar uma hora, né? Pra vocês assistirem. Mas eu dei o nome ali nos bastidores mais do que no palco, sabe? Então, eu tô muito orgulhoso do que eu fiz. E em relação a essa escolha, se eu pudesse votar no tempo, eu mudaria. E pelo amor de Deus, isso não é pelo Matheus, porque eu amo o Matheus. Ele merecia ali como qualquer um do grupo merecia, porque nosso trabalho tava lindo em grupo mesmo, assim. Mas eu acho que eu aprendi ali que eu tenho que me valorizar mais, sabe? O que aconteceu foi que eu recebi tantos elogios ali que eu fiquei envergonhado de falar, eu acho que eu mereço, sabe? Só que na coxia, eu fiz um trabalho duro, assim. Eu fiz a letra toda, eu ajudei a galera a pegar a letra e tudo mais. Decorei rapidinho, subi no palco e improvisei. O que vocês viram no palco foi o improviso, porque eu passei o tempo todo escrevendo e depois decorando. Sim. E aí, assim... Tudo isso em pouco tempo, né? Em uma hora. Aprendi na dor que eu tenho que me valorizar mais. E isso não é ruim, não é errado. Não é uma coisa pra você se envergonhar. Falar assim, não, eu fui bem mesmo, sabe? É... Mas é também algo que todo pisciano tinha que aprender, né? Eu acho que não tem nada mais pisciano do que quem foi o melhor? Ai, foi ele. Ai, eu já não sei que você é meu ascendente. Você já não tem esse... Já rompi. Tem uma coisa da idade também. Quanto ano você tem? 26. Entendeu? Calma! Tem uma coisa da idade, né? Vai chegar. Exato. Ó, deixa eu ler ali que o Calil Silva mandou um superchat pra gente falando, alguém, por favor, dá ideia pro Rafa Dias produzir teleteatro na Dia TV. Não, assim... Vai, Vitor. Não, isso seria maravilhoso. Seu lugar de fala. Isso seria maravilhoso, entendeu? Eu, com certeza, a gente poderia... Eu, Thali... Aqui a gente tem tantos atores no elenco. O Sean Ghani, por exemplo, que é uma atriz que só não tem diploma. Mas é essa atriz maravilhosa. Mas eu também não quero. Eu posso ser do júri? Não, você tem que ser atriz. Faz uma participação especial. Você vai lá, faz uma participação e é isso. Amiga, se Jade Picom tem o seu espaço, você também terá, com certeza. É, pensando que a gente tá querendo equidade, se Jade Picom tem seu espaço, não mesmo sem atuar com frequência, eu posso ter um espaço. Você também, com certeza. E deixa eu te fazer outra pergunta. Teve uma prova, você lembra daquela prova? Vocês lembram daquela prova que trocaram-se os roteiros? Uhum. Gente, isso deu um... Me conta mais. Como é que foi pra você? Ai. Ai, já sentiu. Não, essa prova pra mim foi um surto. Foi um completo surto. É... Foi muito difícil. Aham. Foi a prova mais difícil. Porque assim, pensa que a gente teve 30 minutos pra criar uma cena toda, inventar uma cena que precisava ter três pessoas. Sim. Num ambiente de uma sala de estar. E tinha que ser engraçado. Então a gente gastou toda a nossa energia mental criando aquilo em 30 minutos pra conseguir entregar algo legal. Chega no final da prova, dos 30 minutos, tem que trocar o roteiro. Você pega um roteiro que você não faz ideia de como trabalhar com aquilo e você tem 20 minutos pra fazer algo com aquilo. Já no cansaço mental que a gente tava, foi muito difícil. Mas vocês ganharam mais tempo pra ensaiar também. Vai, ganharam mais um tempinho ali. É, quando a gente recebeu o roteiro novo, foram 20 minutos. Entendi. Mas a vida real é um pouco assim também, né? Porque a gente recebe um roteiro que alguém escreveu, a nossa sorte. E o nosso roteiro que alguém escreveu, foi o Caê que escreveu, entendeu? Então ele tá aqui pertinho. E ele escreve muito bem. Qualquer coisa você já dá uma finetada nisso. Fala assim, Caê. Não, mas ele arrasa. Checa pra gente um negócio. Mas na vida real, às vezes, acontece essa correria. Tipo, te deram uma coisa, você… É assim, tá? É. É, é assim mesmo. Olha que ótimo. A Gil, que inclusive… Ela sempre tá aqui, né, a Gil? Não, e é ótimo que a Gil, ela foi uma das três com você, entendeu? Você, o Johnny e ela. E ela mandou, falou, chama o elenco do Atua Surta pra essa novela da Dia. Maravilhoso. A gente, antes disso, a gente quer chamar o elenco todo do Atua Surta, pra variar. Exato. Tá, Gil? Gente, por favor. Fazer uma lavação de roupa suja. É, a gente podia fazer uma premiação, melhor meme. Você quer prêmio. Eu quero um prêmio. Que ótimo, eu querendo treta. Eu quero injustiçado. Ele quer um prêmio. Eu quero audiência. Eu quero um prêmio. Você que tá assistindo, já comenta aqui no chat. Ó, inclusive, esse chat que a gente lê aqui, ele não é o chat da transmissão ao vivo da Dia TV. Ele é o chat da transmissão do Pra Variar, que também está no canal da Dia Estúdio. Então, se você quiser ter o seu comentário lido aqui, você vai lá, você comenta, porque a gente lê. Porque, é isso, eu quero que você comente. Você prefere treta ou prêmio? E por que treta? Que eu quero aqui. Agora, amigo, falando em treta, eu queria te perguntar uma coisa. Você, de alguma maneira, achou que a sua saída foi injusta? Na última prova? Na prova em dupla? Olha, é que assim, injusto é difícil, porque depende da percepção. A nossa cena final ali, na eliminação, era uma cena de comédia. E eu acho que também fui um pouco ingênuo, porque, claro, que se você foca na gargalhada, na risada, você conquista mais fácil o público. Mas eu pensei assim, quem está na eliminação comigo? Johnny e Gil, que são comediantes. Eles focam nisso, né? É o trabalho deles. E eles já tinham o texto deles, personagens consolidados, assim, sabe? Que eles sabiam o que eles iam fazer. Eu falei assim, gente, não vou me arriscar. Vou fazer algo que seja muito técnico, e que seja comédia ainda, pra mostrar o meu estudo, o que eu sei fazer. E aí, eu tenho uma chance de me salvar. Então, eu fui pra Comédia Del Arte como uma forma de... Porque é uma comédia diferente, então é um risco a se correr. Tá. Mas foi assim, de falar assim, olha o ator que eu sou, olha a técnica que eu tenho, o estudo que eu tenho. E fazer também uma grande ode ao teatro, porque a Comédia Del Arte é o berço, né? Da improvisação, da criação de personagem a partir dos estereótipos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu amo. E o que é Comédia Del Arte, pra quem não conhece? Pra quem não conhece, a Comédia Del Arte, basicamente, é a criação de específicos estereótipos. Então, existem personagens pré-moldados, né? E você entra em cena com aquele personagem que tem uma máscara específica, um corpo específico, uma postura corporal específica, uma voz específica também, e você improvisa. Então, eu sei exatamente qual o seu estereótipo, qual o seu personagem, o que ele faria na vida, você sabe o que eu faria também, e a gente vai improvisar em cena. Basicamente, Comédia Del Arte é isso. E de lá, nasceu toda a cena teatral. Muito bom. A gente tá falando de uma coisa da... Só pra entender esse contexto, a gente tá falando de uma coisa de quase mil anos atrás, entendeu? Então, é um negócio que o começo do teatro do humor começou aí. Começou dessa forma. É, agora eu perdi. Ali o seu... Eu vou ali. Isso, vai ali, é bom, porque assim, amigo, Gui, tem um monte de gente... É... Aqui, ó, o Matheus de Sá falou, já quero programa de improviso, bem quinta categoria MTV. Anota essa ideia, Big Boss. Big Boss, ó, clica de novo no negócio. É o que não falta. Mas é boa, porque tem várias pessoas, amigo, comentando, que gostam muito de você, que te acharam muito talentoso, que discordam da sua eliminação. Inclusive, tem muita gente perguntando também qual foi a melhor parte pra você. O maior desafio e a melhor parte do programa pra você. Olha, o maior desafio pra mim foi realmente o tempo que a gente tinha. Era pouco tempo, né? É, saber dosar esse tempo, porque a gente tem que escolher prioridades, né? E aí é o que aconteceu com outro grupo. Acho que na primeira cena, eles não souberam escolher muito bem as prioridades deles, e aí acabaram se perdendo um pouco. Graças a Deus, nosso grupo conseguiu fazer tudo certo lá na escolha das prioridades, mas poderia acontecer com qualquer um. Sim. Né? E o que eu achei mais legal, assim... Seu melhor momento. Meu melhor momento foi o musical, com certeza. Eu acho que... Eu sou muito grato pelo grupo ter deixado eu criar a... Criar a letra. Porque eles poderiam falar, não, vamos criar junto, vamos ficar dividindo, e aí aquilo ia ser uma bagunça. Eles confiaram em mim e falaram, você sabe fazer isso? Faça. E por mais que seja um trabalho difícil, você tem que fazer sozinho, porque senão fica um encontro de ideias. Eu tinha que ter votado em você mesmo. Eu tinha. E sair esse arrependimento, acho que você tinha que levar. Aqueles que querem deixar, né? Leva pra terapia. Tchau, tchau.